Os deputados membros da CPI das Tarifas Portuárias se reuniram para definir o cronograma dos trabalhos. Todas as empresas operadoras dos portos de Paranaguá e Antonina serão ouvidas pelos parlamentares. Serão quatro empresas que foram convocadas e que eu espero que na próxima terça-feira às 10 horas compareçam essas empresas para que a gente possa realmente ouvi-las e ver o trabalho da CPI baseado no que vai ser falado por essas empresas, por esses operadores para que nós possamos realmente ter uma solução em relação a essas taxas depois de décadas sendo depositadas na justiça. Os deputados querem saber o porquê os valores das tarifas são depositados em juízo desde 1995, o que traz um prejuízo para os portos. O que nós precisamos é fazer e entender o porquê que os operadores, as empresas estão depositando uma parte em juízo e não em prol da administração do porto, para que a gente possa realmente entrar no entendimento e de repente fazer que esses recursos possam estar voltando a entrar na parte produtiva do porto ou das empresas se realmente forem devidos a esse retorno. Por isso que propusemos essa criação dessa CPI para que a gente possa realmente dar uma solução em mais um embrólio jurídico que existe no porto de Paranaguá e Antonina.